E agora eu vou te ensinar a resolver um problema, se você tiver aí sem som no carro, tem uma forma de você colocar música, deixar a viagem mais agradável, sem ter um som instalado no carro. É claro que você pode ter uma caixinha da JBS, fazer o bluetooth, coisa e tal, mas eu vou te ensinar usando apenas o celular, eu vou gravar a tela e vou te mostrar o que você tem que fazer. Então vamos lá, você está aqui na tela do Uber, você está aceitando corrida, coisa e tal, você sabe que o GPS do aplicativo está ligado, então quando você for dobrar a direita, a esquerda, ele vai te avisando. Então o primeiro passo que você tem que fazer é desativar a voz do GPS, o que você vai fazer? Você clica aqui em cima, na rua Ana Silva, clica aqui em cima, clicou, lá em cima, trajeto, tem um alto-falante, você clica no alto-falante, beleza, já está desligado. Ok, então se eu continuar a viagem, o GPS não vai falar mais nada. Agora o outro passo que eu tenho que fazer para ter música é, eu venho aqui no celular, vou aqui no Google e escrevo uma rádio que você gosta de ouvir. Por exemplo, eu sou cristão, eu gosto de ouvir rádio melodia. Eu escrevo aqui, eu escrevo aqui, rádio melodia ao vivo, está aqui. E eu venho aqui, rádio melodia, e eu clico aqui no play. Agora eu posso finalizar, ir até o meu passageiro, ele vai ter uma musiquinha ao vivo. Ok?